Alô meu maçã azul e branco de Congonha Santana da Grécia! Alô União de Itateruá! 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 E hoje a cidade de Congonhas! O Assurrei Anuncia! E a cidade de Congonhas de Santana! E hoje cantar! Eu sou a União de Itateruá! Cidade de Congonhas de Santana! A Mangue secou! E hoje a minha encantada! A União de Itateruá! Vem cantar! Congonhas de Santana do Agreste! Hoje o povo vem cantar! Hoje o nosso povo na avenida! São é a União de Itateruá! A cidade dos profetas! Vem cantar! E o meu céu! E o povo é de Congonhas! E hoje a cidade de Congonhas! de Santana, agora do Agreste, o povo e a cidade em Catar, o rei, o aro, o rei, e hoje a cidade de Congonhas, e hoje a Santana, do índio Cariri, vem Catar, e aro, o índio Cariri, vem Catar, hoje de Congonhas, e de Santana, do Agreste, vem mostrar, a banha mineira, vem Catar, Minas, Ceará, nosso povo na avenida, em Congonhas, Santana, do Agreste, em azul e branco, vem Catar, Minas, Congonhas, e de Santana, do Agreste, e o povo agora, e hoje lá na praça Elias da Alto, nosso povo de Congonhas, e de Santana, do Agreste, e hoje, e o nosso povo na avenida, de Congonhas, e de Santana, e do Agreste, e o povo vem cantar, nós indo, vamos andar, vamos emoção, é Taperuá, e vem cantar, Congonhas, e de Santana, e do Agreste, o povo enunciar, nosso povo e a cidade de Congonhas, eu sou o Ataperuá, Como é a cidade de Congonhas O astro rei anuncia E o nosso povo de Congonhas De Santana Eu sou agora Eu sou União Taperuá Canta na Avenida Elias da Alto A canha Hoje Mangue seco Hoje cidade de Congonhas De Santana Do Agreste Hoje o povo na Avenida E a escola De Samba E hoje a cidade dos Profetas Cidade de Congonhas E agora E de Congonhas Santana do Agreste Hoje o povo E a cidade Hoje o povo Vem cantar De Congonhas De Santana Do Agreste E Raro E Raro Rei Hoje o povo Vem cantar Congonhas 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 Santana do Agreste E o povo E a cidade Vem cantar E Raro E Raro E Raro Rei Congonhas Congonhas E de Santana E do Agreste O povo Povo na Avenida Vem cantar Vem cantar Congonhas Congonhas De Santana Do Agreste Minha cidade Dos Profetas E o povo E agora Em cantar Congonhas Nosso povo Na Avenida Minha cidade De Congonhas É patrimônio E agora É patrimônio Cantar Minha Congonhas De Santana E do Agreste E o povo Minha nação E hoje Nossa Nossa Residência Nosso povo E a Nossa Eu sou Eu sou União Itaperuá E hoje Avante União De Itaperuá Carnaval De 2007 A Itaperuá Fez um Grande desfile Na Avenida Elias Dalto Nós Caímos Para o Grupo De Acesso Alô Meu Presidente Roberto Munhoz Fizemos um Grande desfile Na Avenida Elias Dalto Nós Ficamos Em Quarto Lugar Valeu União De Itaperuá Carnaval Inesquecível De Congonhas Santana Do Agreste De 2007